Oi! Oi, FRAG! E... Leveu! 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 12 15 15 15 16 17 15 15 16 16. Falei, Одin sozinho.. Falei, Falei Falei? Falei, Falei Falei O que é isso?